Hoje é terça-feira, dia 23 de fevereiro. O Hora da Boia está no ar. A insistência, a mobilização e a confiança dos companheiros da PRODEC no sindicato foram responsáveis por mais uma vitória. Nesta terça-feira, saiu o acordo coletivo para os trabalhadores que prevê reajuste salarial e a renovação da convenção coletiva. Parabéns, companheiros! Já tem visão trabalhista nas fábricas da região. A edição desta semana destaca a luta dos metalúrgicos em prol de suas pautas. Na Vap Metal, o sindicato segue firme na luta pelo fim do assédio moral. Na mineração taboca, os companheiros estão organizados pela cesta básica e contra a revista abusiva. E vai ter eleição de delegado sindical na taboca. As inscrições se encerram nesta quinta-feira e devem ser feitas no sindicato, na sede. E na quinta-feira, dia 25, acontece o lançamento da 15ª Pesquisa Metalúrgica. Neste ano, o encontro será presencial e virtual. Você pode acompanhar pelo Facebook do sindicato a partir das 10 horas. O estudo também captou o impacto da pandemia da Covid-19 sobre os empregos dos trabalhadores com deficiência. Vale a pena conferir. Após o lançamento, vamos relembrar e celebrar os 20 anos de atuação do Espaço da Cidadania na luta pela inclusão. A gente espera por você! E agora, mais uma notícia de vitória, graças à organização. As fábricas da Ford em São Paulo e na Bahia retomaram a produção ontem, após um acordo feito entre a montadora e os sindicatos que representam os trabalhadores. Nos últimos dias 17 e 18 de fevereiro, foram realizadas audiências de conciliação pelos tribunais de justiça de São Paulo e da Bahia, o que resultou em um acordo entre as partes. Ficou acordado que as negociações continuarão nos próximos 90 dias, com a garantia de salários para todos os trabalhadores que forem ou não convocados para o trabalho. E o Ala da Boia termina por aqui. A gente deseja uma ótima tarde para você. Acompanhe o sindicato também no site e nas redes sociais. Até mais!